Uma coisa que nos chamou muito a atenção aqui na cidade de Alto Santo, hoje, nesse dia 4 de abril de 2020, é que o decreto do governo do estado do Ceará diz o seguinte, todos os estabelecimentos comerciais devem permanecer fechados, né? Exceto, né, Gileu, tem as exceções das farmácias, tem as exceções aí dos supermercados, os mercadinhos e lojas de rações, mas o que a gente vê aqui na cidade de Alto Santo, olha, é que a feira está acontecendo, né, não sei se o decreto funciona aqui na cidade, né, na cidade de Alto Santo, olha, Gileu, eu queria que você filmasse aí, vocês vejam aí, internauta, olha, a feira, muitas pessoas aqui na feira, o mercado aberto, os barzinhos, os frigoritos, os supermercados, né, e funciona normalmente aqui as pessoas trafegando pra lá e pra cá, muitas pessoas aqui também desse lado, pessoas aglomeradas, Gileu, olha, reunidas, nas esquinas, não é a feira tradicional como sempre acontece, né, como é de construir aos sábados aqui na cidade de Alto Santo, mas que estão acontecendo, né, a gente não vê fiscalização, nem da Secretaria Municipal de Saúde, né, a gente não vê fiscalização, a gente não vê aqui entrega de máximos, nem de álcool em gel, nem o povo se precavendo, e é muito importante nesse momento, existem aí os dois lados da moeda, o presidente Jair Bolsonaro prega que o povo tem que ir trabalhar, o governo do estado do Ceará prega que o povo tem que ficar confinado em casa, nas suas casas, né, se protegendo, se precavendo, porque o vírus, ele se espalha com facilidade, então, a gente está aqui pra mostrar hoje a cidade de Alto Santo, região do Vale do Jaguari, bem de Limoeiro, pertinho aqui de Limoeiro Norte, pertinho de Quixeré, pertinho de Iracema, de Potiretama, a cidade de Alto Santo, e a gente vai fazer esse trabalho, vai expandir esse trabalho, né, e outras cidades também da região do Vale Jaguaribano. Hoje, aqui na cidade de Alto Santo, nesse 4 de abril de 2020, a gente vê, olha, mostra a quantidade de pessoas transitando livremente nas ruas, nos comércios da cidade de Alto Santo, a gente sabe que o povo precisa trabalhar, a gente entende que o povo precisa ganhar o seu trocado, o seu dinheirinho, né, sustentar suas famílias, a gente não sabe, conversamos com algumas pessoas, segundo eles, não houve distribuição de kits de proteção, nem máscaras, nem álcool em réu, nem luvas, não foi distribuído cestas básicas, né, isso é o que o povo diz, não somos nós que estamos dizendo. E a gente quer deixar aqui o espaço aberto, se alguém da gestão municipal quiser falar, se alguém de coventura tiver sido citado em alguma de nossas entrevistas, o espaço está aberto, tá, a gente, hoje, como é o dia de sábado, não conseguimos, a prefeitura municipal está fechada, como também por decreto acrédito, eu não sei se numa semana está funcionando, que nem aqui os comércios, mas a gente está mostrando, fazendo esse trabalho imparcial, hoje, na nossa querida Alto Santo, tá, o trabalho vai se expandir em outras cidades também da região do Vale. Aquele abraço dos doidinhos da NET, o Marzinho Maio, Gilão Daraújo, em Alto Santo, no Ceará.